Ele que tava na mesa do lado, aí agora ele vem pra cá. Mentira, quem que era que tava na mesa do lado? Olha a minha cara de... Não, mas é isso mesmo. Doente. Ai, ai meu óculos. Tá, depois você passa no desodorante. Chorou só. E gente, o Maju veio fazer um trabalho aqui na Helmas. Uma receita bem gostosa, por sinal. Vocês vão acompanhar. Do Hockey Hill. Que vai ser muito divertido, muito legal. E eu espero que vocês curtam hoje. Porque também vou curtir bastante. Uma receita em homenagem ao dia de hoje do Hockey Hill. Vou ter as melhores bandas e... Vamos fazer a receita? Já parece tudo picadinho, não? Tá bom. E agora eu vou colocar isso que eu fiz. Ah, gente, agora eu vou organizar. Eu coloco tudo isso aqui. Isso, tudo ele tá aí. Já tá tudo na hora de você. Só o queijo. Só o queijo. Só o queijo. Não espera ficar no ponto, aí eles filmam de novo, entendeu? Tá. Podemos ir? E eu começo a falar no vídeo. E aí você mexe aí com uns... Você tá mandando... Agora? Quer ver agora? O cheirinho tá ficando bom. Depois a gente vai comer esse lanche. Ô, Ju, você tem noção? Como que tá aí? Tá ficando bom? Assim, não vai... Ele tá meio caidinho. Não, não. Aí, agora acertou. Não é que o réu não estava todo torto. Não, é porque vai se aventar o lanche. Quer queimar? Não vai queimar, Ju. Tem que ficar gostoso. Nossa, o cheiro tá bom. Não, tá gostoso o cheiro. Vocês não dão acreditar que quer ficar bom? Não. Eu não tô bom. Não. Aprendi de verdade pra você fazer lá em Catanduva, pra todo mundo. Você também é de lá? Sou. Você ficou diferente do dela. O cheiro tá bom mesmo. Eu acho que agora ela podia falar. Parece uma farofa, né? É, mas ela é farofa. Gente, o cheiro tá muito bom. Eu realmente tô ficando com fome e com vontade de comer esse lanche. De verdade. Acho que deve ter... Faz um pra cada um, porque... É, pode falar que a gente tem ali. Finalmente, eu vou ter que alimentar todo mundo. Pode, pode. Porque o cheiro tá bom. Agora eu vou... É. Vou aquele aberto com a tampinha meio pilada mesmo. Que aí um fica fechado e o outro... Mostra o cheiro, mas... Tentei de tudo. No carnaval é uma coisa louca. Mas eu fui... Ótimo, pode comprar. Opa. Calma, eu dei uma filmadinha aqui no que eu fiz. Ah. Fala comigo. Fala comigo. Ah, sua avó vai ficar bem feliz. Eba. E... Que lindo esses broches pra eu colocar na minha roupa. Você vai fazer uma buzinha também e me mandar buscar um. Tchau. Aqui. Cadê você? Dá tchau aí. Galera, essa menina aqui é uma simpatia, trabalha super sério e trabalhou super bem pra gente hoje, tá? Não tava frio, agora tá frio. Aí, aí é assim. Aí é assim. Lágua quente, pra ver se amolece a cola e vamos na fé. Né, dona Janine? Sim, senhora. Pega quente. Tá muito bom. Nossa, muito bom. Vai. Mas você está fazendo o que você está fazendo o que está twenties? Obrigado.